Sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida será impactada no maior festival jamais visto em Irecê. Festival Internacional Boas Novas, com o evangelista norte-americano Adam Smith. Anunciando as Boas Novas de Jesus Cristo em muitos países. Agora é a vez de Irecê. Dias 8 e 9 de março, às 19h na Praça Cléristão Brade, a Praça do São João. Entrada gratuita. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para todos sempre. E lembre-se, o milagre resolve a questão. Participações musicais, Ministério Pé Brasil. E direto dos Estados Unidos, Tyler Wren e Big C.